Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal e gente, hoje se liga, eu pensei assim, se eu tivesse 400 reais hoje pra comprar o que eu compraria? Qual é o tênis que eu escolheria? Baseado nisso então, eu fiz uma lista aqui com 10 modelos de marcas diversas que eu poderia escolher se eu tivesse 400 reais, de estilos diferentes, claro então, espero que vocês gostem aí, espero que possa ajudar se de repente você tá na dúvida ou pelo menos conhecer algum modelo que você não conhece enfim, vamos lá, vamos pra essa lista dos 10 tênis possíveis dentro de 400 reais que eu compraria vamos lá? Então vamos pro primeiro o primeiro, não, na verdade assim, não vai ser uma sequência do qual eu mais gosto porque eu menos gosto, mas esse aqui eu vou destacar logo de primeiro porque realmente é um tênis que me agrada demais é um tênis, um dos tênis mais da hora que eu tive assim há muitos anos atrás do qual eu me desapeguei há muito tempo e sinto muitas saudades dele inclusive, eu tô falando do Nike Cortez esse aqui ó, inclusive essa cor aí que é o White University Red ela é uma edição especial e cara, tá muito bonito mesmo o modelo já é um modelo muito da hora, né? um modelo clássico da Nike pra quem gosta desse estilo mais clássico essa é uma excelente opção e nessas cores White University Red tá muito louco mesmo esse tênis tá custando 379 reais e tem desde o 37 até o 44 então essa aí, se eu tivesse 400 reais hoje com certeza seria uma das melhores opções assim, uma das opções que pelo menos me chamaria muita atenção pra ter e pra quem curte esses tênis mais clássicos essa é, sem dúvida, da lista aí uma das melhores opções, beleza? claro que eu entendo que uma galera não vai gostar é um modelo que, pô, umas pessoas gostam muito outras nem tanto mas não tem problema vão ter aí mais nove aí modelos que são bem diferentes desses também, beleza? antes de falar o próximo também tem esse mesmo modelo só que em outra cor que é o Game Royale esse aqui, preto e azul e tal mano, esse aí é o mesmo tênis é a mesma estrutura, o mesmo material e tal só que pela cor ele é 100 reais mais barato ele é 279 e também tem desde o 37 até o 44 disponível no momento que eu tô gravando esse vídeo, beleza? beleza, então digamos que você tá procurando conforto você fala Caio, eu quero um tênis confortável o cortês não me serve não mesmo porque se você quer um tênis confortável eu não pego o cortês porque ele é um tênis bem justo assim, é um tênis que aperta um pouco é bem estilão mesmo pra você sair poucas horas com ele agora, digamos que você queira um tênis que é confortável putz, eu quero usar o dia inteiro e quero parecer que eu não tô usando tênis fica descalço mentira i5923 mano, o i5923 vocês sabem que eu sou apaixonado por ele tenho uso muito mesmo é quase meu bitter ele hoje porque realmente é muito confortável mesmo além disso também ele é muito bonito ele é muito estilosão mesmo se a galera olha e o legal dele é que ele tipo tem muitas cores que são bastante chamativas claro que tem as neutras mas tem muitas cores chamativas então pra quem curte é legal esse modelo normalmente custa 550 só que ele tá por 399 né abaixo de 400 reais eu paguei bem mais barato que isso mas foi numa época que tava numa promoção avisei lá no meu instagram esse aqui arroba caro e vectoroficial a galera comprou em peso tá, em peso então, tipo assim é um tênis que vale os 400? é obviamente dava aproveitar as vezes uma promoção ou outra ali e pegar um pouquinho mais barato eu vou deixar o link no bloco de informações desse e de todos os outros que eu vou mostrar e de repente pode dar sorte de chegar lá e tá um pouco mais barato e se for isso ótimo mas o valor que tá em promoção hoje enquanto eu tô gravando o vídeo é 400 já tá mais barato que o valor normal e mesmo assim já vale a pena imagina se for mais barato então tá maluco, certo? então i59923 é sensacional um tênis confortável bonito mesmo estilosão acho muito legal e tem mais de 10 cores dele tanto masculino quanto feminino então tinha que estar na lista também não poderia não estar beleza? antes de eu falar minha lista completa bota nos comentários aqui qual é o tênis que você compraria até 400 reais que eu quero saber beleza? não importa a marca pode botar nos comentários aí que eu tô louco pra saber e eu vou ler pode ter certeza tamo junto? bota aí então falei um tênis fechadão de couro né? que é estiloso é retrô né? porque é o de qualquer forma um dos primeiros tênis da Nike agora depois eu falei um Adidas que é totalmente diferente o foco é o conforto dele e tal e agora nesse terceiro eu vou falar um que também é bem diferente desses que é o Fila Trekking mano vocês sabem eu tô gostando muito e ele custa 379 esse modelo que eu tô mostrando pra vocês o legal é que tipo ele foi um sucesso né? ele tá sendo um sucesso de venda e chegaram novas cores também então assim tem bastante cor disponível em vários sites diferentes então eu vou deixar aqui lá quando eu tiver lá Fila Trek e outros também eu vou deixar vários links ali pra vocês poderem olhar vários sites porque tem várias cores diferentes então tomara que você encontre uma numeração legal numa cor legal beleza? pode ser que seja de promoção também o valor normal dele é 379 e é um tênis bem diferente então como eu falei dos outros dois é um tênis um dead shoes é um tênis maiorzão e tal apesar de ele ser maiorzão ele não é pesado é um tênis leve então assim muito legal também três estilos aí a gente começou então o vídeo com três estilos completamente diferentes do valores mais ou menos próximos de marcas diferentes então tá bem variada essa lista vocês estão vendo aí né? espero que vocês estejam gostando vamos pra mais um então o próximo então voltando aqui pra Nike com uma tecnologia de certa forma um pouco mais avançada né? do que o Cortez pelo menos então chegamos num Air Max que é sucesso né? toda vez que a gente fala sobre Air Max é um fervor a galera gosta assim como eu né? e a gente tá falando então do Limited 3 esse aqui né? no site tá dizendo lá LTD3 mas tá abreviado de qualquer forma é esse modelo aqui tem disponíveis três cores do 38 até o 44 que é o preto com cinza o branco com vermelho que na verdade aí na minha opinião é um dos mais bonitos dos três pelo menos e as cores né? as cores preto, vermelho e branco pelo menos me agrada muito como vocês podem ver praticamente tudo aqui é preto, vermelho e branco então dá pra entender né? e o outro modelo na outra cor também é o todo branco que cara putz é muito show então eu fico meio que na dúvida o preto com cinza ah legal os outros dois são incríveis mesmo na minha opinião o valor normal dele é acima de 500 mas mesma coisa ele tá em promoção na verdade é tipo uma promoção meio que empurrada né? ele chega, lança já com o valor de promoção não consigo entender isso mas é isso 379 reais é o valor que ele se encontra hoje durante a gravação tomara que quando você clicar lá no link pode ser que seja mais baixo seria ótimo né? mas enquanto eu tô gravando tá 379, beleza? é uma opção legal também né? porque é um tênis bastante estilosão é um Air Max que você não vê tanta gente usando né? porque não são tantos lugares que vendem então não é que ele é limitado apesar do nome ser limitado apesar de não ser tantos lugares que vendem ele não é um tênis de fato limitado né? mas a gente vê com pouca 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 vezes poucas vezes a gente vê no pé de pessoas na rua e é legal então e é barato também entre aspas né? por ser um Air Max então obviamente tinha que estar na lista também certo? mais um mais um vamos 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 próximo modelo então voltando na Adidas a gente vai trazer uma silhueta completamente diferente também de tudo que a gente já falou nesse vídeo é o Continental 80 esse modelo aqui o legal dele é que assim ele tem tantas cores as sóbrias né? neutras como as cores muito coloridas então ele serve pelo fato de ter essa silhueta um pouquinho mais baixa mais tradicional né? mais convencional um cara que é um pouco ou uma mulher obviamente que é um pouco mais discreta pode comprar ali uma cor neutra um branco um cinza um preto e tal e vai ficar legal vai ficar discreto como pode também comprar um todo colorido botar uma meia alta ficar numa roupa toda estilosona então esse tênis é muito versátil e é engraçado eu não ter falado tanto aqui no canal tô trazendo aqui agora pra vocês porque eu acho bastante legal estar numa lista de até 400 reais um tênis como esse e o legal desse tênis também é que ele fez parte de packs bastante legais bastante importantes também dentro da Adidas como a do Pride por exemplo né? que é do orgulho LGBTQ+, então leva ali as cores da bandeira né? esse pack sempre leva os tênis que participam levam as cores da bandeira e o Continental 80 foi um dos modelos que participou também quem fez uma participação legal com esse tênis foi o Donald Glover o cantor né? de eu não sei se pode dizer que é R&B ou se ele canta hip hop eu não sei exatamente qual que é o estilo que ele canta porque realmente ele destoa muito né? às vezes ele canta uma música de um estilo depois ele canta em outro mas acho que é R&B na verdade que ele é classificado enfim o nome dele de artista é o Tio de Chigambino né? talvez você vai conhecer ele dessa forma já falei dele aqui também pra falar de outros modelos que era lançamento do mês se eu não me engano e eu falei dele e o Continental fazia inclusive parte desse pack do lançamento que se eu não me engano foi em janeiro, fevereiro, maio, abril, maio junho, julho acho que foi julho ou junho não tenho certeza mas e tá lá disponível agora até hoje e com desconto inclusive o Continental o valor normal dele é R$399 só que muitos deles se encontra em promoção até por R$279 se eu não me engano posso estar errado mas eu vou deixar o link no bloco de informações o do Tio de Chigambino está na promoção por R$279 não tenho certeza se ele também está mas outros estão beleza? vamos pra mais um já que eu falei desse modelo um modelo um pouquinho mais baixo e tal nessa pegada de skatista mais ou menos ali e tal eu trouxe outro modelo só que agora da Puma esse aqui é o Puma Kali esse aqui especificamente é o Puma Kali Bolt e ele é só feminino hein meninas é só pra vocês e fala a verdade meninas esse aqui tá sensacional não é? certeza mano tenho certeza que todas as meninas que vão ver esse modelo vão gostar pelo menos a grande maioria de vocês meninas vão gostar certeza realmente é um tênis muito legal muito bonito muito estiloso ele custa R$379 nessa versão Puma Kali Bolt e ele também tem várias outras versões colaborações e tal só que eu trouxe esse porque esse está dentro do valor que tá aqui no vídeo até R$400 mas existem outros aí que são mais caros e são assim muito lindos muito lindos mesmo assim como eles são os outros também são incríveis de verdade então esse aí é só pra vocês meninas tendo R$34 até às vezes se encontra até com uma numeração um pouco estendida até R$40 e tal vou deixar um pouco mais de um link porque várias lojas vendem e é isso beleza? vamos pra mais um outro modelo que óbvio 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 quem me conhece sabe o que eu ia falar até porque num dos últimos vídeos aqui eu acabei de falar pra vocês uma lista de R$100 até R$1.000 e o tênis que eu escolhi de R$400 eu não poderia deixar de colocar nessa lista que é o Air Force One claro mano claro eu pago um pau demais para o Air Force One é muito versátil é muito estiloso tem muitas opções é confortável dá pra customizar ou dá pra usar já versões que já vêm da Nike então mano óbvio e claro também que tipo existem até R$400 consegue comprar algumas opções de cores que eu vou botando aqui e vou deixar um link no banco de informações e alguns são um pouco mais caros também R$429 R$499 dependendo do modelo é um pouco mais caro mas dá pra comprar ali uma grande opção bastante opções até R$400 eu vou deixar os links aí aliás como eu tô fã de Air Force One e tem assim putz R$429 eu não poderia deixar deixar o link aqui embaixo só por causa desses R$30 eu vou deixar um link onde vai ter de R$400 e também de R$430 R$450 certo? pra facilitar porque de repente pô gostei muito mais do que o outro só que é R$30 mais caro então eu não podia deixar e aí obviamente tem feminino tem masculino e tem várias cores enfim tem uma rotatividade muito grande no site acaba rápido e aí chega novas cores então é isso beleza? vamos pra mais um eu tinha que falar isso claro o de agora então vai ser um Vans pois é um Vans eu vou trazer numa lista de até R$400 é o Vans com a tecnologia Ultra Range o Pro 2 por exemplo é esse aqui ele custa R$500 normalmente porém está algumas cores na promoção até por R$400 e por isso que eu trouxe realmente é um tênis assim bem legal né é uma silhueta já que a galera gosta pelo menos você olha assim ele tem um estilo você fala pô é muito familiar esse tênis apesar de ter toda a tecnologia ter partes diferentes dos tradicionais esse aqui cara é muito legal então tipo você fica com dúvida será que eu gostei será que eu não gostei então eu sei que uma galera vai gostar e uma galera não vai gostar certo? então esse aí é o Pro 2 além do Pro 2 também nessa faixa de preço usando a mesma tecnologia tem esse aqui é o Wrapped Wild que é é maravilhoso dá pra dizer que é a mesma pegada os dois são muito parecidos inclusive tem a mesma tecnologia e tal então tinha que trazer os dois são valores diferentes então é isso os dois dá pra comprar até 400 reais e os dois são muito legais eu tinha que trazer por conta de tudo o que ele tem essa tecnologia nova a Vans tem apostado bastante em trazer esse conforto a mais no tênis e tal um estilo um pouquinho diferente desses clássicos que clássico é clássico já faz sucesso então eles estão investindo em coisas novas e obviamente a gente tem que ver tem que entender e realmente eu tinha que trazer nessa lista também até 400 reais porque dentro dessa faixa de valor é um tênis bem diferenciado é um tênis que vale a pena trazer pra vocês quem não conhecia prazer pra quem já conhecia já provou sabe o quanto ele é legal o quanto ele é confortável o quanto ele é bonito o quanto ele é estiloso não é mesmo? agora vamos pro último tá acabando meu Deus por último porém não menos importante é um tênis que eu gosto demais e sei que muita gente não gosta eu não tenho visto a galera me mandando pelo menos dizendo que comprou ou que gostou não é um modelo que a galera gosta tanto mas eu gosto muito mas muito mesmo que é o ZXRM500 ZX500RM esse aqui todas as cores dele esse vermelho que eu tô mostrando pra vocês eu acho muito legal ele é meio alaranjado assim também tem essa cor aqui que é o azul com detalhes em verde tem o bege também com camuflado então assim cara é muito mas eu gosto muito desse tênis porque ele é muito bonito ele é muito confortável ele é muito tudo todas as sobreposições de materiais os materiais em si mesmo o boost de sistema de amortecimento os couros usados camurça usado assim todo o tênis é muito da hora mas a galera não está gostando não sei porquê velho porque realmente é um tênis sensacional e eu vou finalizar a lista com ele o normal dele é 549 mas ele tá por 400 você consegue comprar por 400 eu vou deixar o link no pacote de informações certo mano é isso essas foram as listas essa foi a lista na verdade espero que você tenha curtido se você puder se você puder e quiser ajudar eu te peço compartilha esse vídeo aqui pra dar uma força certo compartilha nas suas redes sociais nos seus grupos do Whats no seu Twitter Face seja lá onde for no Instagram compartilha aí pra dar uma força certo e se não me segue no Instagram segue lá esse aqui arroba Caio Victor Oficial porque lá eu sou legal falo de promoções lançamentos e peculiaridades lá e falo da minha vida enfim segue lá também beleza então é isso até o próximo vídeo devite é nóis falou